Sei que a vitrine nem sempre expõe os melhores produtos que a gente tem no estoque, mas guarda só pra si. Sei que teu marketing nem sempre favorece e tua reputação sempre apodrece. Na prateleira. É hora de trocar de pele. Varrer pra baixo do tapete a epiderme, reconquistar os teus clientes. Vender o ego que te impede de ir pra frente até virar funcionário do mês. Sei que o mercado sempre é feroz e a competição entre os concorrentes. Dá dor de dente no nariz. É hora de trocar de pele. Varrer pra baixo do tapete a epiderme, reconquistar os teus clientes. Vender o ego que te impede de ir pra frente até virar funcionário do mês. Vender o ego que te impede de ir pra frente até virar funcionário do mês. Vender o ego que te impede de ir pra frente até virar funcionário do mês. Reconquistar os que és cliente Reconquistar os que és cliente E o resto que te pede pra frente Até virar funcionário Até virar funcionário Até virar funcionário do mês